Eu estou aqui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês vissem essa paisagem. Olha lá, olha que coisa linda. Gostaram? Aqui no Rio de Janeiro ainda tem muito verde. Isso é muito bom, né? Então tá, o que eu quero falar para você hoje é Desligue a tua mente para coisas que não te edificam. Desliga a tua mente de coisas que não contribuem para o teu crescimento. O teu crescimento pessoal e o teu crescimento espiritual. Se você está numa situação ruim, roda a chave, desliga a chave. E pensa o quanto é bom viver. É bom viver. A vida é maravilhosa. A vida é fácil, gente. Olha lá, olha aqui. O que você quer para você? O que você quer conquistar? Diga para mim. É casar? Você pode. É amor? Você pode. É dinheiro? Você pode. É prosperidade? Você pode. Vem comigo que eu te ensino porque eu sou uma pessoa que saí da mais absoluta pobreza e estou aqui. Olha aqui o que eu tenho hoje. Eu tenho uma vida boa, gente. Eu não posso reclamar de nada. Deus foi maravilhoso comigo. E eu também. Eu também porque eu desliguei a chave das coisas negativas. Eu desliguei a chave das coisas negativas, das coisas que me entristecem. Não é que eu não tenha problema. Eu tenho. Só que eu aprendi a solucionar com mais facilidade. Antes eu acordava murmurando, eu acordava reclamando, eu acordava... Eu ia dormir chateada, ia dormir triste. E isso só contribuía para eu ficar mais triste, mais deprimida, tomando remédio para depressão, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio para ficar bem. Quando eu descobri a lei da atração, eu rodei a chave. Então, o que eu busco? O que eu quero? O que eu já tenho? Que é prosperidade. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um emprego maravilhoso, que eu gosto muito. Eu já estou na minha segunda graduação, que é direito, que é o que eu queria, e não me achava capaz. Eu me achava o cocô do bandido. O cocô do cavalo do bandido. Eu não me achava capaz de nada, gente. E pela lei da atração, eu entendi que eu sou uma com o todo. Eu sou uma co-criadora. Você não é melhor do que eu, e eu também não sou melhor que você. Basta nós ativarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento. E aí você pode tudo. Deus é o Todo-Poderoso. É o Criador de tudo, do céu, da terra e tudo que há. O que Deus deu para nós aqui? Saúde, prosperidade, amor e abundância. O resto é nós mesmos que criamos. Foram nós mesmos que criamos. Que são as coisas ruins que tem por aí. Então tá, para você co-criar, primeiro é o que? Pensar. Eu aconselho você a escrever. Pega hoje um caderno. Um caderno. Escreva o que você quer. Vamos fazer a brincadeira do contente? Você escreve hoje dez coisas pelas quais você está contente. A frase é... Eu estou contente. Por quê? Eu estou contente pelo sol. Eu estou contente por essa paisagem. Eu estou contente pela minha vida. Eu estou contente por você estar assistindo esse vídeo. A brincadeira do contente é essa. Você escreve. Eu estou contente. Porque você tem uma boa visão. Porque você pode respirar. Porque você pode andar. Dez coisas pelas quais você está contente. Você vai ver. A sua vida vai mudar. Amanhã você escreve novamente dez coisas pelas quais você está contente. E aí vai. Por hoje é só. Um beijo no coração. E fica com essa paisagem linda. Que é Niterói, Rio de Janeiro.